Porteira Rural, qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá amigos do Agroemfoco, além do Brasil ser grande exportador mundial de commodities como soja, açúcar, suco de laranja, café, carne, tem crescido também na exportação de frutas. Mas além desses produtos que eu diria tradicionais, que servem para alimentação humana, o Brasil tem aumentado sua participação no mercado internacional com alguns outros produtos que não são tão comuns. Essa diversificação das exportações inclui novos mercados e novos produtos como gergelim para o México, sêmen bubalino para o Panamá, gengibre para o Egito, ovos férteis, aves de um dia e embriões para Angola e Chile. Novos mercados estão se abrindo para o Brasil e o de proteína animal tem se destacado com alguns produtos que vão além das carnes tradicionais como gelatina bovina para a Malásia, mucosa intestinal para o Chile. A Argentina, por exemplo, é o país com maior número de novos mercados abertos recentemente para os produtos brasileiros, cerca de 30. Além de embriões de equinos congelados e aditivos à alimentação animal como componente lácteo, nosso vizinho sul-americano passou a importar do Brasil pênis bovino, também chamado de vergalho, que serve de petisco desidratado mastigável a cães e gatos. Em maio foi aprovada a exportação de subprodutos de origem animal, farinha de proteína, sangue, gorduras de aves, suínos e bovinos, para alimentação animal na África do Sul, cuja negociação se iniciou em 2017. A abertura do mercado para subprodutos de origem animal nos permite diversificar e aumentar oportunidade aos produtores brasileiros. Essa ampliação da pauta de exportações de produtos agropecuários reforça a participação brasileira na segurança alimentar do planeta e mantém nossa balança comercial positiva em relação aos países importadores. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.